Quando alguém vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Minho invadiu a capital. Até 21 de fevereiro, cristãos do norte, vão combater os mouros no palco do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. O Caso Magno vem com o seu exército tentar recuperar dos mouros as relíquias sagradas que, outra hora, em Roma, eles roubaram e pilharam. E, no fundo, aqui as Comédias de Minho vêm, de facto, literalmente invadir esta Fortaleza Moura. Mas, ao mesmo tempo, depois introduzi níveis de profundidade diferentes no trabalho. Os atores abordaram este texto, não como se fosse um alto popular, mas como se fosse um texto quase um Shakespeare. A peça Os Doze Pais de França estreia esta quinta-feira, já com lutação esgotada. É uma produção da Associação Comédias de Minho e co-produção do Teatro Nacional. Integra o ciclo Ocupação Minhota, que ao longo do mês leva à cena outro dos espetáculos dedicados à região dos vinhos verdes. Desde peças para o público em geral, como Os Doze Pais de França, peças para a Infância e Juventude, como O Não Lugar e O Tudo se Transforma. Fazemos também uma oficina sobre criação e território, no dia 13 de fevereiro. Temos um documentário, já no dia 6 de fevereiro, no sábado, um documentário que foi feito na Rota do Alvarinho. É uma tentativa relativamente utópica de conseguir colocar aqui todo o Vale do Minho dentro de um teatro. Na última semana de fevereiro, o ciclo segue para o norte com os espetáculos nos cinco concelhos que compõem o Vale do Minho. Melgaço, Monção, Paredes de Cora, Valença e Vila Nova de Cerveira.